E no sábado à tarde, um incêndio atingiu uma área de vegetação às margens da BR-116 em Leopoldina, na zona da mata. Segundo os bombeiros, testemunhas disseram que viram quando um homem colocou fogo no pasto. Aí, ó, não pode, gente! Ele conseguiu fugir antes da chegada dos militares. As chamas se espalharam rapidamente pela mata. Uma nuvem de fumaça atingiu a rodovia e casas de bairros próximos. Apesar disso, a pista não precisou ficar interditada. O combate ao fogo na área atingida, cerca de mil metros quadrados, durou cerca de duas horas. Ninguém ficou ferido e nenhum imóvel foi atingido pelas chamas. Olha o fogaré, ó! Não pode jogar nenhuma bituca de cigarro. Não se deve jogar uma bituca de cigarro, que seja. Não se pode pôr fogo na beira da rodovia. E outra coisa, já viu? Tem gente que, se for um morador próximo ali, ele até põe, às vezes, pensando assim, ah, tá com muito mato e tal, pra melhorar a próxima minha casa. Mas é perigoso pegar fogo até na casa dele. Isso se for um morador. Agora, acontece de muitas vezes, de além de não ser um morador, alguém que passa e de maldade, chega na beira da rodovia e põe fogo. Ah, vou te falar, viu? Gente! Tchau, gente! Tchau, gente!